Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um Arrumpa-se comigo aqui no canal. E hoje é um Arrumpa-se comigo mais do que especial. Como vocês viram aí no título, hoje é o dia da minha segunda Santa Ceia. E aí, assim como eu fiz o Arrumpa-se comigo na minha primeira Santa Ceia, é óbvio que eu ia fazer hoje também. Vou gravar e mostrar tudo pra vocês, como vai ser o processo de produção de hoje. Quer dizer, comprei um vestidinho, comprei um salvatinho pra gente estar, né, apresentar. Porque é a nossa festa, é a nossa festa anual. Então vamos logo começar. Se você não está no praquê, já se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram, eu vou apagar o meu navio de vídeo. Já deixa o like no vídeo e bora lá! Bom, pra começarmos, vai ser o cabelo. Meu cabelo tá super sujo aqui. E aí, como hoje não tá um dia chuvoso por aqui, por mais que esteja frio, não está chuvoso, ainda bem. Eu decidi passar chapinha. Porque eu acabo me sentindo mais confortável com o cabelo passar de chapinha. Na segurança de que ele vai ficar bonito, do que se eu lavar ele e finalizar. E aí a finalização não ficar bonita. Porque quem tem cabelo cacheado vai concordar comigo. Que tem vezes que quando você quer que o cabelo fique bonito, com a finalização bonita ele não fica. Pensando nisso e também pensando em estar diferente, eu resolvi passar chapinha no cabelo hoje. Mas eu estou com muito medo. Porque eu vou passar chapinha no salão. E normalmente as chapinhas de salão são aquelas profissionais. E vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui já sabe. Que eu tive alisamento térmico ano passado por conta de uma chapinha profissional. Então eu fico com muito medo disso acontecer novamente. Então antes da menina passar a chapinha, eu vou confirmar com ela de que não vai alisar meu cabelo. Porque ela sendo cabeleireira tem que saber se pode alisar ou não o cabelo cacheado, né? Mas aí eu vou começar aqui em casa mesmo. Vou lá agora lavar o cabelo. E deixar ele secando, né? Por enquanto falta mais ou menos uma hora pra eu ir lá pra horário que eu marquei. E aí deixar ele secando um pouco. Quando eu chegar mais perto da hora de ir secar ou tiver que secar inteiro, eu terminei de secar com o secador. Então vamos lá. Pronto. Acabei de ir ali, lavei o cabelo. Hidratei ele, né? Porque mesmo eu não vou colocar nenhum tipo de creme agora pra finalizar ele. Obviamente, né? Senão fica tudo oleoso. E eu dei uma boa hidratada nele, né? Porque ele vai agora ter uma fonte de calor bem pesada que ele não é acostumado a receber. Por isso que eu resolvi hidratar ele também. Deixar ele aqui um pouquinho pra ele secar um pouco. Mas provavelmente eu vou ter que terminar de secar ele com o secador. Antes de ir lá fazer a chapinha. Apesar de vocês verem o tamanho dele. Quando eu voltar aqui e tiver passado chapinha, que eu vou mostrar direito pra vocês o tamanho dele. E comparar com o ano passado, né? Porque na Santa C do ano passado eu também pra ser chapinha. Aí vamos comparar o tamanho pra ver se tem muita diferença de um ano sem cortar o cabelo se ele cresceu. Vou ter que secar, obviamente. Eu e Ludvida, né? Que moro em Recife. Porque se fosse em Recife o meu cabelo já tinha secado a metade em uma hora. Mas aqui não tá secando nada. Porque tá frio, né? Aí eu vou passar o protetor térmico agora e secar. Porque a menina só vai passar chapinha. Porque a menina só vai passar chapinha. Terminei de secar o cabelo. E aí eu já tomei banho. E fiz o skincare pra não molhar depois que eu vier que o cabelo já alisa, né? Gente... Tem de quê? O que tu falou hoje? Tá perguntando, ó, gente? O tempo... O que tu falou, né? Foi a avó dele. O tempo é de Muricy. Dá um cuide de si, viu? É sério que tu vai falar isso aí? É sério que tu vai falar isso aí. Nem para essa pessoa que tava aqui no estômago. Gente, olha o tamanho deste cabelo. Muito grande. Eu fiquei em choque quando a menina terminou de passar chapinha. Porque eu não imaginava que ele tava desse tamanho. Que ele tava tão grande assim, né? Porque como eu sempre tô com ele cacheado, eu não tenho muita noção do tamanho dele. Exato. Mas enfim. Aí, mesmo sendo muito cedo, o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar pronta. Vou arrumar o rosto já. Vou colocar a roupa. Aí vou lá pra fora tirar foto. Porque não é nada como uma foto tirada na luz do sol. Na luz do dia. Aí depois eu boto outra roupinha. Até a hora de dar pra ir pra beija. E depois que eu boto o vestido, entendeu? Mas aí eu já vou ficar arrumada agora. E aí o próximo passo, vamos para a maquiagem. Vamos começar. Colocar esse pregato aqui da minha irmã. Pra não sujar o cabelo. O skincare eu já fiz. Então o meu rosto já tá hidratado, protegido. E aí hoje eu vou testar esse serum que eu comprei da Max Love. E eu ainda não testei. Ele é um serum anti-acne 10 em 1. Que é pra ser usado antes da base. Tomara que seja bom. Não que eu vá passar a base, né? Mas eu vou passar a corretiva quase que no rosto inteiro. Espalhado. Eu vou pincar o corretivo da Tracta. Passando quase que no rosto inteiro. Vou fazer uma boa camada. Vou ficar olhando um pouco pro lado por conta do espelho. Mas eu vou passar aqui bastante. Pra esconder bem a olheira. Mesmo que eu chore, eu não me importo não. Só não vou passar rímel preto. Mas vou fazer uma pele arrumadinha, né? Espalhar com a esponjinha agora. Aqui também. Eu amo que esse corretivo, ele é bem assim, quase que eu tô na minha pele. Então eu posso escolher o lugar do rosto que eu quero passar ele. Tá certo. Pronto. Eu quase que fiz uma camada de base, né? Agora eu vou vim com pó translúcido. O que eu uso é esse aqui. A Playboy que eu sempre mostro pra vocês. Eita que eu fiz uma bagaceira agora. E aí eu vou passar o rosto todo por causa, né? Eu passei corretivo em tudo. Tá selado aí. Linda, né? E eu tô de saia preta, então foi uma beleza. Eu vou inventar. Vou deixar ela absorvida, mas eu... Eu vou inventar de passar esse pó solto agora. Paletinha da Visela. Vou vir com o contorno. E aí eu vou pegar esse pincelzinho aqui pra afinar o nariz. Pronto. Fiz a minha rima já. E aí eu vou vim agora com o blush. Aí agora que eu vou dar uma espalhada nesse pó que eu coloquei. E aí eu já me formizo já assim. Tirou essa marcação do contorno e do blush que eu passei. Eu vou vir com o duetozinho da Visela também pra preencher a sobrancelha. Sempre com essa cor mais clara. Tentei a sobrancelha. E aí agora eu vou vir com esse rímel aqui em color. Da Playboy também, já que eu não vou passar rímel preto. Pra pentear os cílios. E como eu passei corretivo, os cílios ficam todos brancos. E agora no lábio, eu vou passar só um pouquinho desse aqui, porque eu já tô com ele já na boca. Eu também vou comer ainda. Na hora que eu for sair, eu dou só uma retocada. É esse da Intense aqui do Boticário. É dessa cor aqui, ó. Se vocês quiserem. Eu acho maravilhosa, porque ela é bem no tom da minha boca. E pro rosto, foi isso. Agora eu vou mostrar o look pra vocês, que eu vou usar. Eu não sei se eu tinha comprado pra vocês a cor do meu vestido. Mas ele é azul. Esse vestido eu comprei no site da Dassa Brice. Que é uma irmã da nossa igreja que tem um site de moda evangélica. E são roupas maravilhosas. E aí eu comprei esse aqui. Ele é um vestido de um tecido bem confortável. Olha, ele é todo em azul. Tem alguns detalhes aqui também. Na manga, ó. Com elásticozinho também aqui no final. E ele é bem composto. Ele é num tamanho bem ok. Que é um tamanho que eu gosto. Que fica abaixo do joelho. Ele não tem um tecido amassador. Que era um dos requisitos que eu queria. Eu não quero mais comprar vestidos. Ou roupas que sejam de tecido. Que toda vez que for sair, tem que passar ferro. Esse tecido aqui não precisa. Botou no corpo, ele se ajusta ao corpo. E fica maravilhoso. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou vestir e eu mostro pra vocês. Pronto, coloquei ele aqui. E hoje, no último dia, eu consegui encontrar um sapato pra usar com este vestido. E olha que diferente que é usado pra o que eu sou acostumada a usar. Eu fiquei apaixonada por este sapato. Ele é um branco branco mesmo. Tem um salto diferente. Ele é super confortável. E eu fiquei muito feliz com a minha compra. Porque normalmente eu gosto de sapato porque que aperta. Que é alto demais. Que é salto fino. E aí esse salto, super confortável pra usar. Ele é da Visano. E aí foi um milagre achar um sapato 39. Porque infelizmente eu calço 39. E as marcas parecem que não gostam do jeito que tem pesando. Então assim, é muito difícil achar o sapato 39, 40 e 41. Vou calçar ele. Perfuminho, hoje eu vou de Terrace. Esse aqui da Not Life. Ó. Vou deixar o link pra vocês na descrição. E a minha bolsa hoje é uma bolsa do meu closet particular. Que quem assiste os vídeos do canal já sabe de onde ela é. Vou colocar as minhas coisas nela aqui agora. Que é meu inário. Minha bíblia. E meu véu que tá aqui. Que eu já lavei. Ele tá limpinho. Eu acho essa bolsa maravilhosa, gente. Daqui a não ser com ela. E aí uma coisa que eu tô em dúvida se eu uso ou não. É essa tiara que ela veio junto com o vestido. Eu não sei se eu coloco ele aqui pra dar um detalhe. Mas é isso. Terminei. Estou completamente apaixonada por essa combinação. Não olhem a bagunça lá no fundo. Porque é na correria. Que é pra arrumar tudo. Mas esse vestido. Ele tem um detalhe aqui embaixo. Ele não é reto. Ele tem como se fosse dois bicos aqui. E na parte de trás é da mesma forma. E aí ele tem botão de cima a baixo. Todo no azul. Como eu falei pra vocês. Eu não queria uma roupa que fosse com estampas. Queria que fosse liso assim mesmo. E agora eu vou lá pra fora tirar fotos desse look. Mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da produção de hoje? O que vocês preferem desse ano a do ano passado? Eu vou confessar que eu tô preferindo a desse ano. Acho que eu gostei mais de uma combinação. Sapato branco então. Lindo demais. Deixa eu pegar a bolsa pra mostrar com a bolsa. Olha só ela. Meu relógio tá aqui também. Meu cabelo tá muito grande. Tô muito feliz com isso. Olha onde ele tá. Hum! Música Amém. Olha quem já tá aqui, toda cacheada de novo. Pra finalizar esse vídeo pra vocês, porque eu simplesmente esqueci. Eu esqueci de gravar o look de todo mundo depois quando a gente chegou. E aí eu vou ficar devendo pra vocês. Eu vou deixar aqui uma foto, né, da família, do look da família. Mas vão lá no meu Instagram, que lá eu postei vídeos e várias fotinhos do dia pra vocês. Foi incrível, foi maravilhosa, foi uma benção do Senhor essa segunda santa ceia. Assim como a primeira. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a produção pra esse dia. Me fale nos comentários o que vocês acharam. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, arroba o palmo dela e me vivam. E pra eu saber se vocês assistiram o vídeo até aqui, comentem de abençoado. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!